Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou examinar pra você como apontar o seu domínio da Superdomínios para a plataforma do Shopify. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então, pra estar criando os apontamentos, a primeira coisa que vamos ter que fazer é acessar a zona DNS do seu domínio na Superdomínios. Então eu já tô aqui na página inicial do superdomínio.org e a primeira coisa que vamos fazer é estar logando no nosso painel. Então basta clicar em login e acessar com seu e-mail e senha. Já dentro do painel da Superdomínios, vamos clicar aqui no botão Domínios. Já na página seguinte, então ele vai mostrar todos os domínios que você tem registrado. Então basta selecionar o domínio que você deseja estar criando apontamento. Vim no canto direito, clicar na setinha e clicar no botão Alterar Name Server DNS. Feito isso, então vamos entrar na área de endereços de DNS. E pra estar fazendo os apontamentos, nós vamos ter que selecionar a opção Utilizar Name Server DNS Padrão. Que ele vai estar utilizando os apontamentos do superdomínio. E com esses apontamentos já salvos, basta clicar no botão DNS Avançado. E agora então acessamos a zona DNS do nosso domínio. Então é aqui nessa página que nós vamos estar adicionando os apontamentos do Shopify. Que são, ao todo, dois apontamentos. O primeiro é o tipo A, com o nome arroba e o destino é o IP do Shopify. E o segundo é o tipo CNAME, com o nome de www. Apontando para shops.myshopify.com E esses apontamentos já estão aí na descrição. Então vamos estar adicionando eles na superdomínios. Então já pra adiantar, eu vou copiar o IP do primeiro apontamento. Então onde está a destino, eu vou copiar o IP da Shopify. Vou dar um ctrl-c. Vou vir aqui no superdomínios. E vamos clicar no botão adicionar um novo A. E já na página seguinte, nós vamos estar colocando os dados de apontamento. O primeiro é o hostname. Que como a gente mostra aqui o nome, então vai ser arroba. Que representa o nosso domínio principal. Então no campo hostname, você coloca como arroba. O IPv4, nós vamos estar colocando o IP, o destino que nós copiamos. Então é o IP do Shopify. E o TTL, por padrão, vamos sempre usar o 14400. E basta então clicar em adicionar a entrada. Feito isso, agora o primeiro apontamento já foi criado com sucesso. E vamos estar criando o segundo apontamento, que é o tipo CNAME. Então vamos descer a tela. E vamos aqui na opção gerenciar CNAME. Já na página seguinte, então vamos clicar no botão adicionar um novo CNAME. E agora nós vamos estar preenchendo os dados. O primeiro é hostname, então o nome do apontamento. O nome do segundo apontamento, então é www. E para adiantar, eu já vou colocar o TTL, que eu vou botar o padrão 14400. E o destino, então eu vou copiar aqui nos meus apontamentos, que é shops.myshopify.com. Então eu vou selecionar o destino desse segundo apontamento. Dá um CTRL C e colar aqui no campo destino. Então eu vou colar. E por fim, basta clicar então novamente em adicionar a entrada. Então prontinho, agora os seus dois apontamentos, o tipo A e o tipo CNAME, já foram adicionados. E o seu domínio já está apontando corretamente da Superdomínios para a plataforma do Shopify. Após realizar o apontamento, basta aguardar o tempo de propagação, que leva de 4 a 24 horas. E depois desse prazo, você já pode estar acessando o seu domínio, que ele vai estar abrindo o seu site com as novas DNS. Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!